Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos abordar segurança patrimonial e pessoal. É um conteúdo que será dividido em duas aulas. Ele é cheio de informações, porém, são informações tranquilas, fáceis de serem entendidas, fáceis de serem memorizadas por você aí do outro lado. Então, é o primeiro vídeo desse novo projeto, desse novo caminho que o canal também vai começar a seguir a partir de agora, que é focado nessas profissões, que são pouco valorizadas pelas escolas de cursinhos, que é o vigia, é o auxiliar de serviços gerais. Então, a gente vai começar a dar aquela força para você e você vai conseguir a sua classificação, se Deus quiser. Então, vamos lá, sem mais recados, trazer um conceito geral sobre a segurança patrimonial e a segurança pessoal. Então, a segurança é um tema que tem ganhado cada vez mais importância na sociedade contemporânea, seja em relação à proteção de bens materiais, como instalações, equipamentos e produtos, ou em relação à proteção da integridade física e emocional das pessoas. Então, nesse contexto atual, a segurança patrimonial e a segurança pessoal são áreas distintas da segurança, que possuem, obviamente, objetivos e atuações diferentes. Então, qual é a diferença, professor? Então, entender essa diferença é essencial para você não se confundir no dia da sua prova, para você caminhar de maneira segura e consciente por esse conteúdo, para você não perder aquela questão que o seu concorrente, que é a sua concorrente, vai acabar acertando. Então, o nosso objetivo aqui é realmente aprender, é ter um diferencial, uma informação a mais, e estar, obviamente, à frente das pessoas que estão disputando a mesma vaga que a gente está. Porque o nosso objetivo é se classificar, não é ficar no quase, é realmente se classificar. Então, vamos lá. Enquanto a segurança patrimonial tem como principal objetivo proteger bens materiais, a segurança pessoal visa proteger indivíduos e grupos contra possíveis ameaças. Então, não esqueça, não confunda as duas formas de segurança. Então, você pensa em segurança patrimonial, você vai pensar em instalações, protegendo equipamentos, bens materiais. Já a segurança pessoal, como o próprio nome indica, está protegendo pessoas. Visa proteger indivíduos. Contra o que, professor? Contra possíveis ameaças. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir as principais diferenças entre essas duas áreas da segurança, destacando as características de cada uma e as suas funções específicas. Porque é, de fato, o que é cobrado. É, de fato, o que cai nas provas. Então, vamos lá, total atenção, desliga aí as suas redes sociais por um momento. Foco no conteúdo, tá? Que é somente com foco, com atenção e dedicação, é que você vai ser capaz de alcançar o teu objetivo. Então, vamos lá. Iniciar aqui a nossa conversa um pouco mais detalhada, falando da segurança patrimonial. Então, vamos lá. A segurança patrimonial é uma área da segurança que tem como principal objetivo proteger bens materiais, como instalações, equipamentos, produtos e materiais. Então, é importante reforçar, é importante repetir isso para você mesmo, para você não esquecer. Parece simples, né? Mas, no momento de uma prova, a gente acaba ficando confuso e pode trocar os conceitos, esquecer os conceitos. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é repetir, repetir, praticar, praticar, para aí sim a gente ir com segurança para a nossa prova. Então, vamos lá. Principal objetivo, proteger bens materiais. Para isso, são adotadas, obviamente, medidas preventivas. Então, que medidas preventivas são essas? A banca pode jogar exemplos e você tem que classificar essas medidas como medidas de segurança patrimonial ou medidas de segurança pessoal. Então, vamos lá. Medidas preventivas relacionadas à segurança patrimonial. monitoramento de câmeras de segurança, a contratação de vigilantes e a utilização de sistemas de alarme. Então, aqui são as principais medidas preventivas relacionadas à segurança patrimonial. Então, é importante repetir. Monitoramento com câmeras de segurança, contratação, obviamente, de vigilantes e a utilização de sistemas de alarme. Então, a gente tem aqui uma tríade, né? Câmeras. Câmeras vigilantes. A gente vai colocar aqui como vigias, né? E alarmes. É a tríade básica, essencial, da segurança patrimonial, quando a gente fala das medidas preventivas relacionadas a ela. Então, vamos lá. Os profissionais responsáveis pela segurança patrimonial devem estar sempre atentos à movimentação de pessoas, de veículos no local, identificando o que? Possíveis ameaças e tomando medidas para garantir a proteção do patrimônio. Ok? Além disso, também é importante realizar vistorias periódicas nas instalações e equipamentos a fim de identificar possíveis falhas de segurança e corrigir estas falhas antes que elas sejam solicitadas, antes que ocorram incidentes envolvendo justamente estas falhas. Então, aqui é um conceito bem interessante, tá? Bem tranquilo também de você entender, tá? E dar uma visão geral sobre a segurança patrimonial. Professor, você está repetindo muito, né? Eu já falei. É repetição, é prática, né? Que vai levar você a construir um conhecimento sólido, um conhecimento seguro, que não vai deixar você na mão justamente quando você mais precisa, que é no dia da tua prova. Tá bom? Vamos lá. A segurança patrimonial é uma área ampla e que abrange diversos tipos de bens materiais. Entre eles, podemos citar instalações prediais, né? Como prédios comerciais, prédios residenciais, escolas, hospitais, centros comerciais, entre outros. Se você está se preparando para vigia, porteiro escolar, o foco aqui principal vai ser escolas, hospitais, isso e todas essas repartições públicas, tá bom? Também fazem parte da segurança patrimonial, olha aí, equipamentos e veículos, né? Então, se você vai ser lotado ou já trabalha em um pátio, né? Em uma garagem de uma prefeitura, a garagem de um órgão privado, que seja, então ali também se encaixa como segurança patrimonial, já que os equipamentos, já que os veículos são bens materiais. Então, por exemplo, máquinas, caminhões, automóveis, entre outros, também fazem parte aí do foco desse tipo de segurança. Produtos e materiais como joias, dinheiro, documentos, eletrodomésticos, entre outros, também devem ser protegidos. Então, você vê aí a gama de possibilidades, né? Que o segurança patrimonial, que o vigia, que o vigilante, né? Pode trabalhar, tá? Dentro desse segmento específico da segurança, tá bom? Então, bem tranquilo. E lembrando que, se eu estou indo um pouco rápido, se você não entendeu muito bem aquele trechinho, você aperta pause, lê novamente, tá? No seu tempo, no seu ritmo e depois volta pra cá. Volta pra gente, pra gente caminhar juntos. Então, vamos lá. Vimos o conceito, né? De segurança patrimonial. Agora a gente vai focar no objetivo desta segurança. Então, o objetivo da segurança patrimonial é primordialmente voltado à proteção de bens materiais. Sejam eles bens móveis, né? Como equipamentos, né? Como veículos ou imóveis, né? Como prédios, né? Que pertencem a uma empresa ou a um indivíduo, a um órgão específico. Esses bens materiais podem ser de diversos tipos. Como instalações, equipamentos, produtos, materiais, entre outros. O objetivo, então, é o quê? Garantir que esses bens estejam protegidos contra possíveis ameaças. E que ameaças são essas? Dá pra exemplificar, professor? Vai que a banca cobra, né? Vai que a minha questão vai envolver exemplificação dessas ameaças relacionadas à segurança patrimonial. Então, vamos lá. Furtos, roubos, vandalismo, entre outros. Aqui são exemplos. Não se feche somente a isso. São exemplos. Ou seja, há muito mais coisa envolvida em relação a ameaças dentro da segurança patrimonial. Mas as principais estão aqui. As que fazem parte do dia a dia da grande maioria. Os eventos são relacionados a furtos, a roubos, a vandalismo. Ok? Então, vamos lá. Espero que você esteja conseguindo entender e que ao final da aula você deixe aquele feedback, aquele comentário essencial, tá? Que eu preciso realmente do seu comentário ter o seu retorno pra saber se eu tô caminhando direitinho, se eu tô explicando direitinho, se você tá entendendo tudo é que tá surgindo aqui na tela, tá bom? Ao garantir a segurança desses bens, né? Que a gente acabou de citar. Que podem ser instalações, equipamentos, produtos, materiais. A segurança patrimonial auxilia em quê? Na redução de custos para a empresa ou para o indivíduo. Evitando prejuízos financeiros decorrentes da perda ou dano desses bens. A segurança patrimonial... Opa, né? A clientinha subiu demais aqui. Vamos lá. Pronto. Opa, né? Desculpem, acontece, né? Quem sabe faz ao vivo. A segurança... Isso que é de novo, né? Patrimonial também ajuda a manter a integridade da imagem da empresa ou do indivíduo, né? Que pode sofrer prejuízos em sua reputação caso haja algum incidente relacionado à segurança dos seus bens, né? Obviamente, se a minha empresa é repetidas vezes, repetidamente, alvo de furtos, de vandalismo, né? A imagem para os indivíduos, para os clientes é de que aquele local não é seguro, de que aquilo ali não é um ambiente seguro. Você não precisa e não vai jogar o seu dinheiro nesse tipo de empresa, né? É invertir dinheiro nesse indivíduo, nesse órgão. Então, é um universo envolvido dentro da segurança patrimonial. Então, também envolve a integridade da imagem da empresa ou de um indivíduo. Então, se a banca joga lá aquele tipo de questão, julguem os itens 1, 2 e 3, identifiquem o gabarito, né? Aí tem lá. Segurança patrimonial também preza pela integridade da imagem de uma empresa, de um órgão, de um indivíduo. Tá correto? Tá errado? Tá correto. Tá bom? Não deixe a banca confundir você, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Saímos, né? Vimos aqui o conceito, o objetivo. Agora, o público-alvo da segurança patrimonial. Então, o público-alvo dessa segurança patrimonial são os bens materiais, né? Que pertencem a uma empresa ou a um indivíduo. Parece bem repetitivo, né? Mas, realmente, é. É tranquilo. Eu disse pra você no início da aula. Não é nenhum monstro que você não consiga superar. Tá bom? Esses bens, como a gente vem lendo, vem escutando ao decorrer da aula, são instalações, equipamentos, produtos, materiais, entre outros. Os profissionais de segurança patrimonial são treinados para proteger esses bens e garantir que eles estejam seguros contra essas possíveis ameaças que a gente também vem citando ao decorrer desse vídeo. As empresas, né? São um dos principais públicos-alvo da segurança patrimonial. Por quê, professor? Porque as empresas possuem diversos bens materiais, né? Que precisam ser protegidos, como instalações, equipamentos, estoques de produtos, entre outros. Além disso, a segurança patrimonial também pode ser necessária para indivíduos que possuem bens de alto valor, como joias, obra de arte, entre outros. No nosso caso aqui, se a gente está se preparando para um concurso público, especificamente, a gente está voltado a órgãos públicos. Obviamente, você pode estar aqui, porque você faz parte da área de vigilância e de segurança, não está focado em um concurso, mas está focado em aprender, entender um pouco mais, ter aquela formação a mais dentro do teu trabalho, né? Dentro do teu dia a dia. Então, esse conteúdo também é para você. Então, em relação ao público-alvo, né? Acho que estamos entendidos, né? Professor, é verdade, professor. Estou entendendo tudo, estou conseguindo realmente compreender todas essas informações e eu vou gabaritar a minha prova, professor. O que cair de segurança patrimonial e pessoal, professor? Pelo amor de Deus, eu vou acertar tudo. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Vamos falar, então, das medidas preventivas relacionadas à segurança patrimonial. Medidas preventivas. As medidas preventivas que são adotadas na segurança patrimonial variam de acordo com o quê? Com o tipo de bem que precisa ser protegido. É um veículo, né? Uma moto, um carro, não precisa da mesma medida de segurança que um prédio, né? Um galpão onde são estocados produtos, né? São situações totalmente diferentes. Então, professor, em geral, o que é que é utilizado como medida preventiva? Em geral, são utilizados sistemas de monitoramento, como a gente já citou, aquela tríade da segurança patrimonial, os vigias, né? Sistema de alarme, entre outros. Essas medidas são votadas para proteger instalações, equipamentos, né? E bens materiais de uma empresa ou pessoa física. Se a minha voz falhar em algum momento, eu entendo, eu estou com crise aí de garganta, com gripe, que traz uma certa dificuldade de manter o ritmo, né? Sem a voz falhar. Então, vamos lá. É importante, dentro dessas medidas preventivas, realizar vistorias periódicas, nas instalações e equipamentos, a fim de identificar o quê? Possíveis falhas de segurança e corrigir essas falhas antes que os incidentes ocorram, como a gente também já citou. Então, se cai na prova, qual o objetivo das vistorias periódicas dentro da segurança patrimonial? Então, você já está sabendo aqui. Então, esses profissionais de segurança patrimonial devem sempre estar atentos à movimentação das pessoas e veículos no local, identificando possíveis ameaças e tomando medidas para garantir a proteção desse patrimônio, desse bem material. Outra medida preventiva importante dentro da segurança patrimonial é a análise de risco. Poxa, professor, isso pode ser cobrado? Pode cair esse conceito na minha prova? Pode, mas você não vai se assustar porque você vai entender agora. Então, essa análise, ela consiste em quê? Em avaliar os riscos, que os bens materiais estão expostos e adotar medidas preventivas para minimizar esses riscos. Então, pode ser cobrado da seguinte forma. O conceito abaixo está relacionado a... Aí vai trazer algo semelhante a isso e vai te perguntar se trata de alarme, monitoramento, análise de risco. Aí você vai marcar análise de risco. Então, para isso, é preciso identificar as vulnerabilidades do local, os pontos de acesso, os pontos de saída, as rotas de fuga, entre outros fatores que possam contribuir para a ocorrência de incidentes. Então, a análise de risco também foca na vulnerabilidade de uma outra tríade dentro da segurança, que são os pontos de acesso, pontos de saída e as rotas de fuga. Então, essa análise da vulnerabilidade desses três locais que eu acabei de citar, se encaixa no que a gente vê e viu agora como análise de risco. Vamos lá. Tem mais conteúdo, tem mais informação. Agora, voltado à segurança pessoal. Esse aqui, bem mais tranquilo até de ser entendido. A segurança pessoal é uma área da segurança que visa o quê? Proteger, não bens materiais, mais a integridade física e a integridade emocional das pessoas, garantindo que elas estejam seguras em qualquer situação. Essa área da segurança abrange diversos aspectos, como a proteção contra roubos, proteção contra sequestros, contra agressões e outras situações que estejam relacionadas ao quê, professor? A integridade física e emocional das pessoas. Para isso, são adotadas medidas preventivas, como a realização de escoltas, rondas periódicas, verificação das câmeras de segurança e dos alarmes, identificação de pessoas suspeitas, entre outras medidas. Tá bom? Então, não vamos confundir se a banca jogar esses dois conceitos, a gente vai acertar, se ela exemplificar as situações, a gente também vai conseguir encaixar da maneira correta. Vamos lá. Os profissionais de segurança pessoal são responsáveis por proteger a integridade física e emocional das pessoas, garantindo que elas estejam seguras em qualquer situação. Para isso, é preciso estar atento ao ambiente ao redor, identificando essas possíveis ameaças e, após identificar essas ameaças, tomar medidas para garantir a segurança das pessoas. Então, essa segurança pessoal é uma área que pode ser necessária para diversos públicos como empresários, políticos, celebridades, pessoas com alto poder aquisitivo, entre outros. Também pode ser necessário em situações específicas, como eventos que reúnem grandes multidões, situações de conflito armado, etc, etc. Então, se você é a segurança de um show, de um jogo, olha aí, segurança pessoal. Se você é porteiro escolar, muitas vezes, essa atividade, ela mescla tanto a segurança patrimonial, já que você está lá também para proteger esse órgão público, esse equipamento público, que é uma creche, por exemplo, uma escola, e também controla a entrada e saída de pessoas, a segurança, a integridade dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo, quando você, eu estou dando um exemplo, seja você vigilante de hospital, de escola, você mescla essas duas funções, a segurança patrimonial e a segurança pessoal. Qual o objetivo da segurança pessoal? Vamos lá. O objetivo é proteger, vamos lá repetir, a integridade física e emocional das pessoas, garantindo que estejam seguras em qualquer situação. Poxa, professor, já estou conseguindo prever o que você vai dizer, porque eu estou conseguindo entender, professor. Então, esse é o nosso objetivo, sair dessa aula, tendo a certeza de que você conseguiu entender um pouco mais o assunto, de que você conseguiu entender esses conceitos. Então, essa área da segurança abrange diversos aspectos, como a gente já citou, que é a proteção contra roubos, sequestros, agressões, entre outras situações relacionadas. O objetivo é garantir que as pessoas possam viver suas vidas com segurança e com tranquilidade, sem se preocupar com possíveis ameaças. Então, esse é o grande objetivo da segurança pessoal. Qual o público alvo, então? Vamos lá. Obviamente, são as pessoas. Se na segurança patrimonial o foco são bens materiais, aqui eu tenho a segurança pessoal das pessoas. Os profissionais de segurança pessoal são responsáveis por proteger a integridade física e emocional, garantindo que elas estejam seguras em qualquer situação. Professor, por que você está repetindo tanto esse trechinho? Porque é aquilo que deve entrar na sua mente, aquilo que você deve memorizar e você vai conseguir memorizar. Vai ficar bem tranquilo esse conteúdo. Lembrando que teremos uma aula número 2. Esse aqui é só o nosso primeiro encontro voltado a essas informações. Então, mais uma vez, olha aí o público-alvo que a gente já citou, que são diversos. Medidas preventivas relacionadas à segurança. Vamos lá. As medidas preventivas adotadas dentro da segurança pessoal variam também de acordo com a situação e com o público-alvo, assim como as medidas também variam dentro da segurança patrimonial. Em geral, são realizadas escoltas, rondas periódicas, verificação das câmeras de segurança e dos alarmes, identificação de pessoas suspeitas, entre outras medidas. A análise de risco também é uma medida preventiva importante na segurança pessoal, não somente na segurança patrimonial. Essa análise consiste em avaliar os riscos que as pessoas estão expostas e adotar medidas preventivas para minimizar esses riscos. Para isso, é preciso identificar possíveis ameaças, o ambiente ao redor, rota de fuga, entre outros fatores que possam contribuir para a ocorrência de incidentes. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Boa parte das informações, deu para entender tudo? Ou você ainda está tendo dificuldade em entender esses dois conceitos? Eu trouxe aqui bem mastigadinho o conteúdo, repetindo informações para reforçar aí dentro da tua cabecinha tudo isso. Para você, de fato, aprender. O que é o nosso objetivo aqui? Aprender, memorizar, internalizar tudo isso. Então, a conclusão que a gente tira disso tudo é que a segurança patrimonial é um resumo, né? São áreas distintas da segurança que possuem, como a gente já percebeu, objetivos e atuações diferentes. Segurança patrimonial está focada em proteger bens materiais. Segurança pessoal indivíduos e grupos. Tudo isso, seja patrimonial ou pessoal, proteger contra possíveis ameaças. As diferenças entre essas duas áreas de segurança são significativas e se referem ao objetivo, que a gente viu o objetivo de cada um, público-alvo de cada um e as medidas preventivas adotadas em cada situação. É importante que as empresas e pessoas físicas que necessitam desses serviços de segurança compreendam as diferenças entre essas áreas para a contratação de profissionais especializados em cada uma delas. No caso aqui, você está se preparando para conseguir a sua vaguinha de vigia, de porteiro, de vigilante, de segurança, você vai conseguir e a tua formação está sendo aqui também. Quando você consegue se dar bem na tua prova, é sinal que você se preparou, que você já vai entrar para o teu serviço repleto de informações da tua área de atuação. Então, é fundamental que esses profissionais de segurança recebam treinamentos e capacitações específicas, algo que eu sinto falta ou não, realmente não vejo aqui na minha cidade esses vigias, por exemplo, escolares, créditos públicos passando por essa capacitação, para que? Para atuar em cada uma dessas áreas, garantindo a efetividade do serviço e a segurança das pessoas e dos bens materiais. Tá bom? Então, esse é o nosso resumo. O professor acaba a aula e a gente vai praticar com quatro questões bem tranquilas. No final, eu trago aqui também as referências bibliográficas utilizadas para a organização dessas informações. Então, vamos lá. Você vai ler, vai responder, você aperta pause, lê, responde, depois volta para o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Questão número um. Qual é o objetivo da segurança patrimonial? Letra, proteger a integridade física das pessoas. B, proteger bens materiais. C, proteger a imagem da empresa ou indivíduo. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá. Gabaritar, gabarito, letra B, proteger bens materiais como instalações, equipamentos e produtos. A segurança patrimonial tem como principal objetivo proteger bens materiais, como que é citado aqui na nossa alternativa. As outras estão relacionadas à segurança pessoal. Tá bom? O professor foi bem tranquilo. O professor, que assunto bobo? Não, não é bobo. É porque você conseguiu aprender com tudo que foi repassado aqui. Você agora está vendo tudo isso com clareza, com facilidade e pronto para a tua prova. Tenho certeza. Questão dois. Mais uma vez, você aperta a pausa e depois volta. Vamos lá. Qual é o público-alvo da segurança pessoal? A, pessoas físicas, B, bens materiais, C, empresas ou D, nenhuma das alternativas está correta. Vamos lá. Segurança pessoal, público-alvo. Letra A, pessoas físicas que necessitam de serviços de segurança. O público-alvo da segurança pessoal são as pessoas. Os profissionais de segurança pessoal são responsáveis por proteger a integridade física e emocional das pessoas, garantindo que elas estejam seguras em qualquer situação. vamos lá. Questão três. Mais uma vez, você aperta a pausa e depois volta. Vamos lá. Questão três. Quais medidas preventivas são adotadas na segurança patrimonial? Eu vou ler tudo aqui. Você já deu a sua lida, já identificou o que você acha que é correto. A gente já vai ver o gabarito. Então, medidas preventivas relacionadas à segurança patrimonial. realizar vistorias periódicas, utilização de sistemas de alarme, contratação de vigilantes. Gabarito. Letra B. São as medidas preventivas. As medidas preventivas relacionadas à segurança patrimonial variam de acordo com o tipo de bem que precisa ser protegido. Em geral, é utilizado monitoramento, vigilantes e alarme. Além disso, também é importante realizar vistorias periódicas nas instalações e equipamentos a fim de identificar possíveis falhas de segurança e corrigi-las antes que ocorram incidentes. Última perguntinha aqui da nossa aula para a gente finalizar com chave de ouro o nosso conteúdo. Qual é o grande objetivo da análise de risco da segurança pessoal? Há uma leve diferença. Na verdade, há uma grande diferença. é leve porque a gente sai dessa aula entendendo tudo. Então, vamos lá. Gabarito. Letra A. Avaliar os riscos que as pessoas estão expostas e adotar medidas preventivas para minimizar esses riscos. Então, ela é uma medida importante dentro da segurança pessoal. Essa análise consiste em avaliar os riscos que as pessoas estão expostas e adotar medidas preventivas. para isso é preciso identificar possíveis ameaças ou ambiente ao redor rotas de fugas entre outros fatores que possam contribuir para a ocorrência de incidências. Então, estão aqui as fontes consultadas para a construção dessa nossa aula desse nosso conteúdo. Então, aquele abraço de sempre. Espero que o teu comentário e o teu feedback é super importante. Valeu!